Oi gente, tudo bem? Então, desculpem o tempão sem gravar nada aqui, quase um mês, eu sei né? É que eu realmente estou muito ocupada com as aulas remotas e assim, fazer um bom vídeo demanda um pouco de pesquisa. Eu ainda quero falar contra a reforma administrativa, quero falar também a favor do Sleeping Giants Brasil, mas hoje eu decidi fazer um vídeo mais curto sobre o Facebook. Eu sei que eu sempre digo que o vídeo será curto e geralmente nunca é, mas eu estou animada. Hoje eu recebi pela segunda vez na vida uma graninha do Apoia-se, R$ 130,00. Agradeço muito e se vocês quiserem colaborar, agradeço ainda mais. Então, o vídeo será sobre a decisão de ontem do Facebook, finalmente decidir banir o conteúdo que negue ou distorça o holocausto. Então, venham comigo! Até que enfim, Facebook, né? Demorou muito, mas antes tarde do que mais tarde, né? Dois anos atrás, o Mark Zuckerberg, que os neonazis chamam de Juderberg, assim como chamam o YouTube, de YouTube, e o holocausto de Holoconto, né? Porque é um conto, não é uma fábula, não é real, segundo eles. Então, o Mark Zuckerberg disse numa entrevista que, embora achasse a negação do holocausto ofensiva, ele não acreditava que o Facebook deveria deletar conteúdo desse tipo. Nesses dois anos, como a gente pode imaginar, o número de páginas que negam o holocausto só cresceu. Tem que ver, obviamente, né? O quanto essa decisão do Zuckerberg se deve a uma mudança de consciência dele ou de uma pressão externa. Este ano, vários grupos de direitos humanos organizaram um boicote aos anunciantes do Facebook para exigir que a plataforma agisse contra o discurso de ódio, né? Para remover esse discurso. Mas, de qualquer jeito, a decisão de ontem do Facebook é importante. Afinal, um estudo recente mostrou que um quarto dos adultos americanos, entre 18 e 29 anos, acham que o holocausto foi um mito, que é exagerado. Sinal de que a propaganda neonazista funciona muito bem. Aí vocês devem estar lembrados de um discurso incrível que o ator e diretor Sacha Barron Cohen, mais conhecido como Borá, fez em novembro do ano passado na Liga Antidiformação sobre as corporações da internet. Ele falou o que eu vivo dizendo, eu e muita gente, né? Que é preciso responsabilizar as empresas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google, etc. pelo discurso de ódio e pelas fake news que elas divulgam. E elas não vão se reclamentar sozinhas, isso a gente sabe também. O Cohen diz que se o Facebook tivesse existido nos anos 1930, ele teria permitido que Hitler postasse anúncios de 30 segundos sobre a solução para o problema judeu. A internet forma a maior máquina de propaganda da história e ela está ajudando a espalhar e a tornar mainstream teorias da conspiração e mentiras. O crescimento dessas teorias patéticas como o terraplanismo nunca aconteceria sem a internet. Cohen explica que a liberdade de expressão, freedom of speech, não deveria ser confundida com freedom of reach, liberdade de alcance. Por que permitir que as piores pessoas do mundo, as mais abjetas, as mais mentirosas, as que querem semear ódio, vender pedofilia e tráfico sexual e promover massacres, por que permitir que essas pessoas tenham à disposição uma plataforma que alcance um terço do planeta? Cohen resumiu isso muito bem. Aqueles que negam o holocausto têm o objetivo de encorajar outro. Isso é verdade. Então, agora, o Facebook finalmente optou por não permitir que neonazistas espalhem seu ódio e tentativas de recrutamento, pelo menos no Facebook, né? Quanto vai demorar para que a empresa faça o mesmo com o conteúdo misógino, racista, LGBTfóbico, xenofóbico, gordofóbico, etc. Ontem eu li um artigo muito bom, bem longo também, em inglês, do Andrew Marantz, da revista americana The New Yorker. Eu quero compartilhar algumas coisas que ele disse aqui e vou deixar o link na descrição, como sempre faço. Então, o artigo começa falando o óbvio, que o Facebook, assim como outras plataformas, está cheio de discurso de ódio e fake news. Será que o Facebook realmente quer resolver o problema? Será que esse problema pode ser resolvido? Como todo mundo que viu o filme A Rede Social sabe, o Facebook foi criado em 2004 através do que pode ser visto como o discurso de ódio do próprio Zuckerberg, né? Que era comparar mulheres universitárias fisicamente e descartar as feias. Na fundação da plataforma, não havia praticamente nenhuma regulamentação interna sobre moderação, sobre o que deveria ser permitido ou não. Hoje, o Departamento de Relações Públicas do Facebook tenta nos convencer que a empresa não lucra com ódio. Como um ex-funcionário do Facebook disse ao autor da matéria, ninguém quer se olhar no espelho e pensar que faz um monte de dinheiro dando um enorme megafone a pessoas perigosas. Tecnicamente, ninguém pode publicar discurso de ódio no Facebook. Na prática, porém, líderes mundiais como Donald Trump publicam o que eles querem. Em 2015, por exemplo, quando Trump ainda era só um azarão para a indicação republicana para concorrer à presidência dos Estados Unidos, ele pediu na sua página no Facebook a proibição total para que muçulmanos entrem nos Estados Unidos, porque eles não respeitam a vida humana. Ele se reveria a todos os muçulmanos, que é mais ou menos 1 bilhão e 800 mil pessoas no mundo. Bom, isso é discurso de ódio. O Facebook liberou aquele post e muitos outros mais. O Trump continua fazendo esse discurso até hoje. Em outubro do ano passado, ele passou no Facebook uma propaganda da sua campanha de reeleição cheia de calúnias contra Joe Biden, seu principal adversário. A CNN se recusou a veicular o anúncio, mas o YouTube, Twitter e Facebook deixaram numa boa. Na matéria do New Yorker, eles também citam o Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, como um modelo de divulgação de ódio. Em janeiro deste ano, numa das suas lives, que ele faz toda quinta, que depois viram vídeos no Facebook, ou na mesma hora, nem sei porque eu não assisto, nosso excrementíssimo presidente da república declarou que o índio está evoluindo e que cada vez mais é um ser humano igual a nós. Houve discussão interna no Facebook para decidir se esse vídeo racista seria removido. Uma das pessoas que queriam baní-lo fez uma apresentação detalhada mostrando como a desumanização é a base do discurso de ódio. Mas um quadro de moderadores optou por não remover. A justificativa é que o Bolsonaro é sempre assim, desse jeitinho mesmo, politicamente incorreto. Politicamente incorreto, como a gente sabe, é eufemismo para discurso de ódio. É como chamar algo absolutamente idiondo e preconceituoso de polêmico. O Facebook tem hoje cerca de 15 mil funcionários trabalhando como moderadores em todo o mundo, em várias cidades como Dublin, Austin, Berlim e Manila. Já ficou famoso como muitos desses funcionários desenvolveram síndrome de estresse pós-traumático porque eles ficam horas intermináveis expostos a material tóxico como pornografia infantil, decapitações, ameaças de morte, todo tipo de violência. Milhares de funcionários processaram o Facebook numa ação conjunta pela exposição a esse conteúdo repulsivo. O Facebook fez um acordo e desembolsou 52 milhões de dólares para indenizações. Porque o Facebook é truco, né? O Departamento de Relações Humanas da empresa garante que hoje o Facebook oferece aos moderadores uma linha aberta de saúde mental 24 horas. Mas realmente deve ser duro ser moderador do Facebook, né? Sem dúvida. Fora estar exposto inúmeras horas por dia às piores imagens possíveis, a pessoa ainda tem que manter um índice de acerto de 98%. Ou seja, se o moderador decide banir uma página, essa página apela, e um quadro de moderadores opta por não banir a página, isso entra como pontuação negativa para o moderador. Portanto, porque é banir, né? É arriscado para ele. E aí a gente fica com incoerências absurdas do Facebook que rotineiramente remove propaganda de recrutamento para o ISIS e outros grupos islâmicos, mas não para grupos de supremacistas brancos. A matéria cita, como exemplo, uma página britânica de nacionalistas brancos chamada Britain First, ou Grã-Bretanha Primeiro. Essa página tinha 2 milhões de seguidores no Facebook. Em dezembro de 2017, o YouTube e o Twitter finalmente removeram o canal e o perfil do Britain First. Mas o Facebook deixou a página a seguir até que em 2018, um membro do grupo dirigiu sua van por cima de uma multidão perto de uma mesquita em Londres, matando um muçulmano e ferindo no mínimo outros nove. Quer dizer, não é que o Facebook baniu imediatamente a página Britain First depois desse atentado. Ainda levou seis semanas depois disso para o Facebook se decidir a remover a página desse grupo abertamente terrorista. Um documentário, é que eu não sei o nome, né? Passou um pedaço de uma sessão de treinamento de moderadores do Facebook, que foi filmado clandestinamente. Nessa sessão, o treinador mostrou um meme, um cartoon, em que uma mãe branca afoga sua filha numa banheira e embaixo tem a legenda, quando o primeiro crush da sua filha é um garoto negro. O treinador disse que, apesar da imagem sugerir muito, não há ataque ao garoto negro. Então, ok, podemos ignorar isso. Gente, esse é o treinamento para moderadores no Facebook. Ignorem um cartoon super racista. Eu não estou no Facebook, não tenho página lá, mas eu conheço muita gente que saiu de lá por se cansar desse ódio. Todos os ativistas que têm página na plataforma narram as dificuldades que é. Elas denunciam uma página por intercosto de ódio e raramente ela é removida. Enquanto isso, muitos dos posts delas, que são ativistas de direitos humanos, são removidos. É vergonhoso. Eu entendo que é delicado que uma corporação privada, como o Facebook, decida o que pode ou não ser visto que mais ou menos seis homens, donos das maiores plataformas online do planeta, ditem o que é ou não passável. Mas, ao mesmo tempo, do jeito que está, com a veiculação irrestrita de todo tipo de material radioativo, as democracias do planeta correm perigo. A gente já viu o que o WhatsApp fez com o Brasil em 2018. E parece que está acontecendo a mesma coisa nessas eleições municipais. Então, gente, eu fico por aqui hoje, eu vou tentar voltar essa semana, mas, por favor, divulguem o vídeo, deem like, inscrevam-se no canal e todas essas coisas que eu nem sei as regras direito, mas façam o que todos os youtubers dizem para fazer. Obrigada, gente.